Já de volta então do nosso comercial, vamos conversar então com a Anne Cristine, coordenadora da Guarda Mirim, formação pedagoga, pós em gestão, neuropedagogia. Trabalha na área da assistência social há 10 anos. E nós vamos saber um pouquinho dela, como que funciona a Guarda Mirim, como que é o trabalho interno da Guarda Mirim. Eu estou bem curiosa nesta área, hein? E você, já ouviu falar da Guarda Mirim? Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você trabalha até que horas na Guarda Mirim? Começa que horas e termina que horas? Nós iniciamos nossos trabalhos às 8 horas da manhã e terminamos às 17h30, mais ou menos. Viu? Ela veio já direto para o programa. Isso é muito bom. Anne, quando que começou a Guarda Mirim? Vamos contar um pouquinho a história dela. A Guarda Mirim, ela foi idealizada 47 anos atrás, aqui no município de Moarama, né? Nossa, é tempo, hein? Bastante tempo, né? Tem toda uma história, né? A gente conhece várias pessoas de Moarama, passou pela Guarda Mirim, né? Hoje nós temos empresários, várias pessoas que participaram da Guarda, né? Então, há 47 anos atrás, um juiz de direito viu a situação dos engraxates no município de Moarama e resolveu, então, fazer um local onde esses engraxates pudessem ter uma oportunidade melhor na vida, né? E daí surgiu a ideia da Guarda Mirim. Agora, como que funciona? Eles ficam lá o dia todo? Eles vão meio período? Eles estudam na Guarda Mirim? Como que é toda a história dela? No período da manhã, nós cuidamos mais da parte administrativa, né? Porque hoje nós atendemos 250 adolescentes, então, é uma demanda muito grande, né? No período da tarde, eles trabalham com oficinas. Então, de manhã, geralmente, o adolescente frequenta o ensino regular, né? Vai para a escola, né? Então, ele não estuda na Guarda Mirim? Ele vai para o colégio? Isso. Inclusive, é obrigatório que ele participe dessa, lá da escola. Das aulas. E que vá bem ainda. E que vá bem. E que não falte, principalmente. E que não falte. Não é fujão. É. Então, ele vai, né, na Guarda Mirim, no período da tarde, e lá ele participa de oficinas que capacita ele para o mercado de trabalho, né? E que tipo de oficina que tem lá? Olha, nós temos uma parceria fantástica hoje com o SESC, né? De Moarama. Ai, que bom. Então, o SESC consegue oferecer para a gente várias oficinas de oratória, para fazer um currículo, na forma da informática, né? Algumas oficinas também nós temos com o assistente social, né? Que trabalha essa parte social do adolescente, né? Esse encontro com essa idade que ele está, né? Esse momento de transformação. Nossa, que bom. Agora, e a idade? Os adolescentes lá entram a partir dos 14 anos, né? Nós orientamos os pais, né? Que a partir dos 14 anos, aquele adolescente que tem o interesse, faça a sua inscrição ali no site, né? Da Guarda Mirim, que nós temos um site. E para que a gente chame ele, né? Que nós temos uma lista de espera. E ele fica com a gente ali até 17 anos e meio, 18 anos, né? Daí depende da idade que ele entra com a gente. Agora, antes de você, você está na Guarda Mirim há 4 anos, é isso? 4 anos. E antes de você, muitas outras pessoas passaram. Como que é feito o concurso para que a Suma fica à frente da Guarda Mirim? Como que é feito todo esse processo? A Guarda Mirim é uma entidade sem fins lucrativos. Então, a Guarda Mirim tem uma diretoria, né? Que hoje é composta por membros da Igreja Presbiteriana Independente daqui de Morã. Então, assim, já passou várias pessoas, né? Passaram várias pessoas lá na frente da Guarda Mirim, na coordenação e na diretoria também. Essa Guarda Mirim tem todos os municípios? A Guarda Mirim hoje, ela tem no Paraná todo. Inclusive, existe uma movimentação muito grande para que se mantenham as Guardas Mirim nos municípios do Estado, né? Porque foi um movimento que teve aí vários anos atrás, né? Para instituir as Guardas Mirim e ter... Cada município ter sua Guarda Mirim. Eu lembro que quando nós começamos a fazer o Chá Haiti da Igreja Batista Betel, eu fui conhecer... Foi todo o processo do chá, como que acontece, como que acontecia esse chá lá em Londrina. E eu acho que a coordenadora lá, né? Ela é da Igreja Presbiteriana. Então, todos os convites que eram vendidos, então, a venda dos convites, eles revertiram um valor para a Guarda Mirim. Eu lembro desse episódio que você falou da Igreja Presbiteriana, né? Então, sempre que se fazia o chá, um valor era revertido a Guarda Mirim. Isso, né? Agora, e aqui? Como que é mantido a Guarda Mirim? Os pais pagam a mensalidade? Ou é mantido pelos empresários? Como que é? O aluno está lá, o pai vai pagar a mensalidade? Como funciona? A Guarda Mirim, hoje, ela vive basicamente de doações, né? Nós temos a possibilidade de doações externas, né? E nós temos também um convênio com a Prefeitura, né? Que hoje a Prefeitura passa um valor para a gente estar atendendo os adolescentes, né? Que daí ajuda a gente a suprimir as nossas despesas, né? Mas, mesmo assim, nós precisamos das doações externas e das promoções, né? Agora, tá, as crianças vão para o colégio. É obrigatório. Notas boas e não pode ter falta. Falta mesmo só no motivo extremo, né? De uma enfermidade, alguma coisa assim. E o que tanto esses adolescentes vão fazer lá na Guarda para que eles se mantenham ali? E quanto tempo eles podem permanecer na Guarda Mirim a partir do momento do seu ingresso? Tamiris, hoje, os adolescentes, eles têm um ciclo lá na Guarda, né? Então, hoje, eu tenho uma pedagoga lá na Guarda que ela trabalha com esse acompanhamento escolar que é o nosso diferencial. Então, o adolescente, ele pode entrar na Guarda com faltas ou com notas baixas, mas ele não pode permanecer. Essa é uma regra que nós temos lá em um princípio que nós passamos para os adolescentes, né? E aquele adolescente que tem muita dificuldade, né? Que pode acontecer, né? Então, nós temos a pedagoga que acompanha ele na escola, nos trabalhos escolares, né? No reforço escolar. Então, esse adolescente, ele vai para lá, para a Guarda. Ele faz oito meses, um ano, dois anos dessas oficinas que preparam ele para o mercado de trabalho. E o nosso objetivo é que ele vá para uma entrevista, né? Nós temos vários empresários que são parceiros nossos que contratam na modalidade de adolescente aprendiz e que esse adolescente, ele passe nessa entrevista e comece em uma empresa. É um jovem aprendiz, então. Isso. Então, esse é o nosso objetivo, né? Hoje, nós trabalhamos com contratos de um ano de adolescente aprendiz. Então, esse adolescente, ele vai entrar lá na Guarda. Ele vai fazer a preparação com oito meses, um ano. Ele vai como adolescente aprendiz. Ele fica mais um ano. E quando ele termina esse contrato, o nosso objetivo é que ele esteja preparado e se desligue. Para o mercado de trabalho. E vá para o mercado de trabalho, daí, de forma formal, né? Então, ele começa a trabalhar, ele estuda, se prepara, vai para o mercado de aprendiz, mas está lá no mercado de aprendiz, mas só que ele continua estudando lá. Isso, continua na Guarda. Até chegar um determinado tempo e que ele esteja preparado para um trabalho maior, um trabalho de mais responsabilidade e que, com certeza, ele já é até maior idade. Isso. E acontece muito das empresas gostarem desse adolescente, né? Por conta dos princípios e tudo aquilo que ele aprende lá na Guarda e ficar com ele logo depois que termina o contrato dele. Ou nem terminar. Sim, acontece. Com frequência. Jovens com responsabilidade, né? Aquele jovem, aquele adolescente que chega no mercado e trabalha com aquela sede de trabalhar, de vencer na vida. Porque quantos jovens eu vejo aí com 30 anos que já é bem sucedido, né? Eu tenho alguém na família que é assim, mas que trabalha muito mesmo, dá o sangue. E isso é importante, então, que aconteça. E tem que ser responsável. Agora, durante todo esse tempo, então, você deve ter histórias muito interessantes da Guarda Mirim. Sim, muitas histórias. Pessoas formadas, que já estão num trabalho legal, às vezes gerente. Sim. Nós temos, em várias empresas aqui de Moarama, funcionários há 20 anos, né? 30 anos que saíram lá da Guarda Mirim, né? Então, assim, pra gente é uma satisfação muito grande, porque a gente vê que nós formamos, né? A Guarda Mirim, na sua história, formou uma pessoa de sucesso, né? Porque hoje, um empregado ficar 30 anos, 20 anos numa empresa, né? É realmente um sucesso. É o sucesso, com certeza. Agora, vamos saber. Tá, Guarda Mirim, já há 40 e poucos anos na cidade de Moarama, é um tempo, né? E formando grandes cidadãos. Sim. Agora, vocês, a parceria de vocês é só com o Sesc, ou vocês têm outros parceiros? Nós, hoje, temos uma parceria muito grande com o Sesc, né? Nós temos com o IFPR também, que o IFPR tem um curso, né? Que ele propõe para os adolescentes, né? Exclusivamente para os adolescentes da Guarda Mirim, né? Então, os profissionais, todos os professores capacitados, né? Oferecem para a Guarda Mirim. E nós temos mais 17, 18, mais ou menos, empresas que estão, também, em parceria com a gente, com o Adolescente Aprendiz, né? A Unipar é uma das empresas aí que tem maior contratação, é. Nós temos, hoje, em torno de 20, 22 vagas de Adolescente Aprendiz dentro da Unipar. Então, é uma empresa parceira que valoriza muito o trabalho com o adolescente e o trabalho que nós fazemos com os adolescentes na Guarda Mirim. Agora, o Adolescente, a Unipar, seria o que, assim, essa parceria? Esse Adolescente, ele... A Unipar contrata ele como Adolescente Aprendiz, né? Para as várias funções. É, hoje é na área administrativa, mas trabalha em todos os polos daqui, né? Da cidade de Moarama, né? Nas secretarias, na parte de atendimento, nas bibliotecas, no setor de informática, né? Então, os adolescentes conseguem ter bastante conhecimento, né? Dentro da Unipar. E, inclusive, foi uma das empresas que, mais, assim, esse ano que passou, valorizou os nossos adolescentes e efetivou. Isso, e efetivou os nossos adolescentes. Ai, que bonito. É. É uma parceria que nós temos já há algum tempo com a Unipar que tem dado muito certo, assim como outras empresas, né? Nós temos com a Aviação Moarama, a Expresso Fátima, nós temos também com o Cicred, né? Que é um parceiraço lá nosso também, né? Nosso também, 17 anos. É, então, as meninas sempre são atenciosas com a gente, sempre está na nossa entidade, né? O pessoal do Cicred, fazendo palestras sobre gestão financeira, que é muito importante para o adolescente, né? Que é o forte do Cicred. Sim, e também, nós, inclusive, temos um adolescente, que não é mais adolescente, dentro do Cicred, que hoje é um grande funcionário lá dentro, que passou pela Guarda Mirim. Então, para a gente, assim, é um parceiro que serve de exemplo, né? Nossa, imagina só, né? Que bom, é bom, gente. Eu gosto de ficar sabendo destas novidades, porque, como eu não sabia de muitas coisas que acontecem na Guarda Mirim, você também não sabia, agora a gente passa a saber e como é o funcionamento, né? Da Guarda Mirim. Agora, tem o Cicred, Unipar, Viação Morama, Fátima, geralmente na administração. Sim, hoje nós temos o curso bancário e o curso na área de administração. Nossa, que lindo isso, né? Muito bonito. Agora, a Guarda Mirim, bom, não vamos falar, voluntário não tem na Guarda Mirim. Só a diretoria. A diretoria é toda voluntária. Eles não recebem nada por isso. Mas tem também aquelas pessoas que trabalham, são funcionários que cumprem o horário. Sim. Como você e outras pessoas que tem lá também. Isso. Né? Pedagoga e assim por diante. Agora, a Guarda Mirim é onde envolve meninos, muitos meninos. E tem meninas também? Meninas também. É. Nós atendemos em dias diferentes, né? Porque nós tratamos... No dia das meninas, no dia dos meninos. Isso. Né? Só a aprendizagem que são os adolescentes que estão trabalhando, que nós atendemos misto, né? Mas nós atendemos os meninos e as meninas em dias diferentes, até porque nós tratamos alguns assuntos sociais que é individual de cada adolescente, né? Então, nós acreditamos que a gente consegue, assim, valorizar mais e trazer mais assuntos pra eles, né? Sim. Agora, essas empresas que são parceiros. Então, ali é tanto os meninos quanto as meninas. Quanto as meninas. Cicrede precisa de uma menina pra trabalhar na Cicrede. Eles levam meninas. Se tiver menino, eles levam menino. Então, sempre estão juntos. Sempre juntos. Sempre mistos, né? Viação Moarama também, nós temos parceria. E lá trabalha tanto menina como meninos. Agora, sai mais meninos trabalhar ou as meninas? Mais meninos. Meninos? Mais meninos. Eita! Novembro Azul. É, verdade. Mas que bom. Agora, a responsabilidade tem que começar cedo. Tem que começar cedo. Né? Agora, dentro da guarda, Miri, com esses jovens aprendiz, dá muitos problemas ou não? Um pouco. Um pouco. É, eu costumo dizer que os pais dão mais problemas do que os adolescentes. Êêê! Que negócio é esse? É, hoje nós temos uma grande dificuldade com as famílias. Porque as famílias têm uma super proteção com os adolescentes, né? Isso estraga tudo. É, então, uma das nossas missões ali é que o adolescente, ele tem a sua autonomia. Sim, uma pessoa independente. Sim. Procurar a sua independência, né? Então, esse adolescente, hoje a gente encontra uma dificuldade da família entender que esse adolescente tem ali a capacidade de se locomover sozinho, né? Até porque precisa depois quando começa a trabalhar, né? E as suas responsabilidades, né? Então, hoje a nossa dificuldade é que se entenda e valorize a autonomia do adolescente. Pois é. Agora, quando isso acontece, você tem que chamar os pais, então, e chamar eles no tete-a-tete, como fala. Isso. Né? Daí eu tenho que chamar, conversar. Sua proteção nunca resolveu nada, gente. Sério mesmo. Atrapalha muito a vida, eu acho, da pessoa. Né? É a mesma coisa, nós trabalhamos. Você tem teu trabalho, eu tenho o meu. Mas se ter alguém por trás da gente, que é a sua proteção, e ficar, não faz isso, não faz aquilo, você cresce cheio de medos, né? Por quê? Porque você tem que ter uma pessoa positiva do seu lado, vai que você consegue, você é capaz, você é capaz, você já pode sair de bicicleta, vai de bike lá na guarda Mirim, né? Vai com cuidado, isso, aquilo. Nós temos que, você tem que tomar cuidado, não é largar o filho. Mas só que também a super proteção estraga a criança. Tem que deixar ele já ter as suas iniciativas. Não você ter as iniciativas por ele. Você tomar decisões por ele. Ele nunca será um adulto, né? Com responsabilidade do sim e do não. Então, tem que cuidar muito disso, né? A super proteção, eu costumo dizer que ela é tão perigosa que ela mata os sonhos, né? Claro. Porque muitas vezes o adolescente tem um sonho, ele quer alcançar... Geralmente eles são cheios de sonhos, né? Isso. E o pai ou a mãe, né? Ou a madrinha, avó, né? Que nós temos variações, né? Sim. Acaba matando esse sonho e o adolescente se sente incapaz, né? E a pandemia trouxe muito isso. Cresce o adolescente, o adulto frustrado. Isso. E, inclusive, os adolescentes, nós orientamos sempre os adolescentes a virem de bike, como você disse, de circular, a pé, né? Pra ter até essa autonomia. Mas nós também, lá na guarda, nós oferecemos o Vale Transporte em parceria com o CMDCA, né? Que é o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente aqui do município. Nós oferecemos o passe pra esse adolescente que mora muito longe ou tem uma certa dificuldade, né? Pra ele tá indo pra guarda. O importante é não deixar de ir pra guarda. A responsabilidade. Bom, o que você gostaria mais de falar a respeito da guarda mirim? De que forma que a comunidade pode estar aí ajudando, né? Esses adolescentes, a guarda mirim. Eles precisam crescer. Que os pais deixem os seus filhos crescerem, né? E ir em busca de seus sonhos, realizar seus sonhos. Porque eu lembro que quando a minha filha já está com 45 anos, né? Mas quando ela começou, nós mudamos de localidade dentro da cidade e ficou bem longe o colégio. Então, não tinha como levar de carro todos os dias. Então, ela ia de ônibus e sozinha. Eu levava até no ponto porque ela tinha 8 anos e descia na frente do colégio. Então, foi assim. É uma mulher bem dona do nariz dela hoje, né? Então, você tem que deixar. Tem que deixar ele. Você pode até, no primeiro dia, você pega o ônibus junto. Faz como é que é, como é que embarca, como é que ele desembarca. E pronto, depois deixa. Tem que ter medo. Ore. Como diz a oração da mãe, tem um poder muito grande. Ore para os seus filhos. Isso sim você pode fazer sem medida. É, é muito importante, né? O adolescente, ele está numa fase de desenvolvimento, de conhecimento, né? Então, o papel da família não é que abandona, mas eu falo que nós vigiamos, né? E a gente também tem que ensinar ele que, numa situação de risco, o que é que ele vai fazer? Também. Para onde que ele vai? Então, se ele tem o porto seguro, a nossa preocupação é menor, né? Com o desenvolvimento dele. Você ensina ele a se defender de certas situações também. Isso, isso. Nós acompanhamos o adolescente integralmente, né? Tanto na sua moral, né? Que eu falo que caráter é inflexível, né? Para eles, ou tem ou não tem, né? Então, lá nós temos regras que são, não são rígidas, mas são regras que nós temos como adequadas para que eles vivam aí no ambiente de trabalho com sucesso, no comunitário, né? É isso aí, gente. É isso aí. Pó, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar um recadinho aí para quem está nos assistindo. Quem sabe aí tem muitos pais nos assistindo que tem seu filho lá na Guarda Mirim, né? Fique à vontade, Ana. Bom, eu queria agradecer os pais, né? Que entregam os seus filhos para a Guarda Mirim, né? E tem aí, entregam na nossa mão a responsabilidade de vida, a responsabilidade profissional, de carreira, né? Desse adolescente, né? E dizer para os pais que estão em casa que a Guarda Mirim está com vagas abertas, né? Nós estamos aí recebendo novos cadastros. Então, quem quiser, pode acessar guardamirimomarama.org, preencher certinho o cadastro, a gente avalia o seu cadastro, liga para você, faz uma triagem, você vai lá, faz a matrícula, o adolescente começa a participar e com certeza o seu filho vai ter um grande sucesso na vida profissional, né? E também queria dizer aí para aquela pessoa que sente no seu coração em ajudar uma entidade ou ajudar a Guarda Mirim, que nos procure, que nós precisamos muito da ajuda da comunidade e também da ajuda dos empresários que deem oportunidade para que os adolescentes ingressem aí no mercado de trabalho. É isso, formando um adulto cheio de responsabilidade. Ana, muito obrigada, que Deus abençoe grandemente, tá? Sucesso no teu trabalho. Amém, obrigada. Uma jovem aí que está à frente da Guarda Mirim, cheia de responsabilidades e cuidando de seu filho, tá bom? Então, não tenha medo. Eu vou para o comercial e volto já já na minha cozinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.